Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gerson, o Bicho das Plantas, que Deus abençoe você grandiosamente e que você nunca deve desistir da sua vida. Pessoal, eu estou mostrando aqui essa árvore aqui é só para lembrar, tá? Eu conheço essa planta na minha infância, eu não sei o nome dela, é científico, mas eu vou ainda descobrir o nome científico dessa linda planta aqui, dessa linda afro, tá? Essa planta aqui, pessoal, há muitos anos atrás, quando eu morava lá na região do Nordeste, lá no Brasil, lá fora, tá? Eu era jovem, muito jovem, hoje eu estou com 56 anos, né? E eu nunca esqueci dessa planta. Agora, eu conheci ela, essa planta aqui, como a baba de boi, é chamada como a baba de boi porque ela é bastante birrenta, assim, mas ela é doce, ela é uma delícia, mas o mais importante dela é que ela é uma planta nativa, é uma planta alimentícia, tá? E é uma planta também decorativa, é bem provável medicinal também, tá? Para você que não conhece essa planta, como outro qualquer nome, procure saber o nome dessa planta aqui, a baba de boi, é uma delícia essa linda planta aqui, pode procurar na internet, aí pode procurar no Google e algumas outras informações da parte de botânica, você vai encontrar, tá? O nome dessa planta aqui, como é usado na região do Brasil. Ela é conhecida, eu conheço ela como a baba de boi e eu vou descobrir o nome dela científico, outro tipo de nome para de outros estados e vou passar para você essa linda planta maravilhosa, tá bom? Então, essa aqui é a planta baba de boi. Quem lembra da baba de boi, fale para mim, escreva na descrição do vídeo, fale em que estado que você é e se você já chupou essa linda fruta maravilhosa que é a baba de boi. Quem lembra da baba de boi, fala para você de onde que você é, tá? E fala se você já experimentou essa linda fruta, uma delícia. Então, essa aqui é a baba de boi, tá bom? Então, tenho um forte abraço para você, fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente.